O seguido do estudo dos evangelhos, estamos agora na página 60 do nosso livro, vamos para o item 15, Cura o homem da mão mirrada no sábado. Bom, até para nós podermos ver o contexto, o item 14, Jesus tinha se declarado filho de Deus e igual ao pai. Então o que nós vamos ter é como uma continuação de um desafio daqueles que estavam se opondo a Jesus, porque nós vimos na semana passada, já viam pessoas da Judéia, viam pessoas de diversas regiões, Jesus está na Galiléia, na parte norte, e mesmo assim viam pessoas de diversas regiões, eram 130 quilômetros de distância. Bom, então desses três textos aí, eu escolhi Mateus capítulo 12, versículo 9 a 14, que diz o seguinte, E partido dali chegou a sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo, É lícito curar nos sábados? Então observe, primeiro essas pessoas que estão aparecendo aqui, vai ser detalhado quem são eles, vai ser detalhado que são dois, são os fariseus e os herodianos. Então, para vocês verem o estado espiritual de Israel nesse período, eram israelitas, teoricamente nós poderíamos comparar, por exemplo, como uma igreja fazia parte do povo de Deus, mas eles estavam em um estado de política tão grande, que eles, por exemplo, os herodianos, eles defendiam que Herodes era o Messias, porque os herodes, eles procuravam isso mesmo, que Israel reconhecesse eles como Messias. Então eram israelitas puramente políticos. E mesmo a gente vendo que haviam pessoas do povo que acreditavam que tinham fé, então eles ainda faziam o trabalho se opondo a esse trabalho de fé. Bom, então eles fizeram essa pergunta a Jesus, né? Mateus capítulo 12, versículo 9 a 14. E ele lhes disse, Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então, uma ovelha se tratava de uma necessidade básica. Os hereditas eram muito pobres. Quem tinha uma ovelha era importantíssimo para ele, né? E, se eles faziam isso por uma ovelha, o que agora Jesus não fará por um homem, é isso que ele está ensinando, né? E no versículo 13. Então disse aquele homem, estende a mão. E ele a estendeu. E ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Veja, nesse texto, Jesus sequer desafiou eles, sequer chamou eles de hipócritas, né? Nada, né? Mas, eles já estavam ali com o propósito de perseguir Jesus. Abre também no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, ele conta a mesma história. E ele acrescenta uma coisa interessante para nós. Veja, Lucas capítulo 6, eu vou ler dois versículos. Vou ler o versículo 9 e o versículo 11. Lucas capítulo 6, versículo 9. Então Jesus lhes disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Então, nessa tentativa que nós estamos de juntar a história dos Evangelhos, com vocês, no caso do Evangelho de Lucas, ele detalha mais a questão de fazer bem ou fazer mal. Enquanto Mateus, ele só falou se é lícito fazer bem nos sábados. Então, aqui em Lucas, ele acrescenta que a pergunta, Jesus teria feito uma pergunta mais longa. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E tem algo também que ele acrescenta no versículo 11, que ele diz, e ficaram cheios de furor, e uns com os outros, conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Ou seja, os fariseus não estão sozinhos. E é Marcos que acrescenta, quem era o outro grupo que estava junto dos fariseus? Abra aí em Marcos, capítulo 3, o versículo 6, quando ele conclui a história, Marcos acrescenta essa informação, olha, e tendo saído os fariseus, tomaram conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Ou seja, os herodianos eram claramente um grupo político. E os fariseus, que tinham nascido com uma proposta boa, os fariseus, eles nasceram com a proposta de se separar para o estudo da palavra de Deus e ensinar para o povo. Só que eles tinham se corrompido também. Lembre-se, o termo fariseu significa separado, é um sinônimo de santo. E quando eles foram criados, alguns colocam até nos dias de Esdras, 400 anos atrás, pode ser, mas 200 anos antes de Cristo, nós encontramos os fariseus agindo a Israel e com boas ações, só que nos dias de Jesus, a corrupção estava tão grande que até aqueles que haviam se separado para ensinar a palavra de Deus, agora estavam voltados para o poder, para manter as coisas como estavam, como Herodes, como Roma, porque era isso que eles estavam fazendo. porque se surgisse um Messias e o povo visse como sendo Messias, a esperança do povo era que o reino de Deus fosse implantado e Roma fosse jogada por terra. Então, a interpretação do povo era de uma ação contra os romanos. E Jesus Cristo não veio com essa mensagem, mas a interpretação deles era essa. Então, por ter essa interpretação, politicamente, eles faziam o quê? Porque é melhor não surgir nenhum Messias. Até porque o histórico que nós temos é de Messias que fazem revoltas e aí gera muita morte. Então, é melhor acabar com as mortes. Bom, segundo a história, vocês sabem que nós estamos no ano 27 da Era Cristã, no primeiro ano do Ministério de Jesus, e diz a história que no ano 9, ou seja, 18 anos antes, teve uma revolta, teve uma revolta, e essa revolta, ela foi até citada no conselho de Gamaliel por um tal de Judas, e essa revolta gerou uma grande mortandade. Foi um que se apresentou como Messias. Então, tudo conspirava, vamos dizer, para que o povo ficasse cego. E Jesus, no caso, está, vamos dizer, trabalhando para esclarecer tanto aos apóstolos quanto ao povo. Ele não vinha para lutar contra Roma. Mas, como estou dizendo, a interpretação dos fariseus era essa. Já a interpretação de Filon de Alexandria, que era um filósofo judeu que influenciou muito nesse período, ele é contemporâneo de Jesus, era que o Messias não seria um homem, mas seria um período. Mesmo assim, ele dizia o quê? Seria um período que Israel venceria os inimigos. Então, é um tema que eles estão preferindo nem acreditar mais. É verdade. Quando Jesus está se declarando Messias, está fazendo muitos sinais, muitos milagres, o povo está vindo de longe para presenciar esses milagres de Jesus. E Jesus ainda faz um milagre bem claro para eles. Fala para o homem estender a mão, para eles poderem ver a mão como era. E eles viram a mão se consertando. Lembrando que mão mirrada, é uma pessoa que não consegue mover os dedos. e de repente a pessoa ficou normal. Então, Jesus fez um sinal para ele, vamos dizer, para deixar bem claro, mas aquela questão política já estava tão forte entre eles que eles já não tinham mais nada de esperança e realmente de fé nas Escrituras. Porque principalmente os fariseus. Os herodianos eram um grupo político só, mas os fariseus, a origem deles era uma coisa boa. Foi um grupo que se separou para estudar a Bíblia, para manter a sã doutrina. Mas, infelizmente, uma parte deles, nos dias do Novo Testamento, está totalmente desviada. bom, aí no livro, continuando aí na página 60, o item 15, no livro eu coloquei o seguinte comentário. A questão do sábado prossegue. Jesus cura um homem no sábado e os fariseus se juntaram aos herodianos para matarem Jesus. Os herodianos eram um grupo político israelense que chegavam a defender que Herodes era o Messias. Quando os fariseus se unem a eles, claramente está havendo uma busca dos religiosos pela política corrupta. E claramente esses fariseus estão corrompidos também. Porque aquele que teme a Deus e que acredita nas Escrituras, ele sabe que as profecias dizem que o Messias viria. Ainda que ele interpretasse como uma era, mas então essa era, ela viria. Então eles deveriam continuar acreditando nessa era. Mas o risco de ter uma revolta errada, de ser um falso Messias, é melhor a gente se garantir esse pode ser outro falso Messias, mas com um sinal desse, você viu a mão dele se consertando. mas eles estavam realmente, infelizmente, separados da verdadeira fé. né? E aí,